O programa Ultimídia é na telinha da sua TV Verde Vale e hoje você acompanha a festa, tem festa agora, isso mesmo, e tem festa amanhã no município de Barbalha, já comemorando os 167 anos, uma grande festa vai acontecer no marco zero lá da cidade. Parabéns ao prefeito, parabéns a todos os munícipes barbalhenses, parabéns a todos eles que com tanto carinho e com tanta alegria constroem também o desenvolvimento da nossa rede educativa e eles fazem parte de Barbalha, é um celeiro da cultura, um celeiro da história, da religiosidade, com essa festa de Santo Antônio maravilhosa, com os verdes canabiais barbalhenses. Então nós queremos aqui reter a nossa homenagem ao município de Barbalha e vamos então ver qual a atração de amanhã lá do marco zero, onde no Brasil, isso mesmo, eles que abriram a Expocrata 2013, já na primeira noite fizeram um grande sucesso, uma grande apresentação e vamos então rever essa apresentação na Expocrata 2013 com vocês, onde no Brasil, para que todo mundo entre já no ritmo da festa do município de Barbalha, que completa 167 anos, isso mesmo, Barbalha, 167 anos, parabéns a todos, vamos comemorar, bonde do Brasil. Barbalha, 167 anos, parabéns a todos, vamos comemorar, bonde do Brasil. Está lindo! Agora canta! E vai! Eu vim me acabar desse vazio Do que te fazer sofrer Do que te vejo apagar Porque eu já engano O amor de coração, eu quero ver vocês! Não vou brincar de amar Não vou brincar de amar, não vou te ver Diz! É bem melhor que amar Não vou te ver, não vou Vai ter sem machucar Quem me quer te ajudar Esse amor de verdade De Deus eu vencer, eu sim Não vou te imaginar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Um final feliz Que você não me imaginou Água azul sem luís E posso ser julgado Com o pecado De amor Com o pecado Eu não sou o pecado Eu não sou o pecado Alô Rafael Franco Felipe Arronçóis Alô Rafael 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 Se você não me enlouqueceu A sua certeza, a sua certeza O meu recado ficou A minha mãe, a minha mãe, o meu chão A minha mãe, a minha mãe, o meu chão 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 Tantos sonhos, tantos sonhos, tantos erros, era seguro, foi tão simples, me pergunto, Nesse jogo, saio perdendo, não tô com a idade, não se enreda, eu não vou perguntar o que aconteceu, Seus olhos dizem tudo o que eu preciso ouvir, mas não vejo em você o que está em mim, O que está em mim, pra mim a paixão é loucada, de desejos, fantasias, Sentendo os sentimentos, perdendo os um tempo, as lembranças, os momentos, É muita paixão, de desejos, fantasias, Tantos sonhos, tantos sonhos, tantos erros, Nesse jogo, saio perdendo, não tô com a idade, não se enreda, eu não vou perguntar o que aconteceu, Seus olhos dizem tudo o que eu preciso ouvir, mas não vejo em você o que está em mim, O que está em mim, é em mim, sucesso louco, E desejos, fantasias, Sentendo os sentimentos, perdendo o tempo, as lembranças, os momentos, Que no ar e na chorada, jogada, solvendo, O que está em mim, é em mim, sucesso louco, Chorabers.com, Precisa com o leitura total, hein? Nos momentos, A lã e na chorada, jogada, solvendo, Alô, ganha, minha família, Seu coentas, A lã e na chora, Alô, ganha, meu pai, A lã e na dor, Só quem gostou, Mocê, Pessoal, faça a liberdade!